Não quero item repetido, mano. Não quero. Quero itens diferentes. Vai me dar uma outra faca. Opa! Galera, eu já comentei com vocês algumas vezes que eu quero pegar essa skin pra um inventário novamente. Mas eu quero pegar ela de um jeito diferente. Não quero só chegar ali e comprar e gastar uma nota, porque a skin tá cara pra caramba. A real é que eu quero pegar ela aqui no Keydrop. E teria duas maneiras. A primeira, que é um pouco mais direto, seria chegar aqui e fazer um upgrade e pimba pegar a Gangre, né? Só que daí, caramba, quase dá um ataque do coração fazer upgrade aqui no Keydrop. Principalmente quando o upgrade é com chance baixa. Já a segunda forma é a gente colar aqui na página inicial do Keydrop. E nessas caixinhas aqui, as caixinhas premium, a gente tem uma chance legal de pegar a Gangneer. Não só a Gangneer, como também as skins que estão aí na capa das caixas, né? A primeira caixa ali tem uma chance boa de Medusa, a segunda Faricept. Temos a caixinha da Raul, que tá lá na direita. E a caixa mais cara do Keydrop, que é essa daqui, a caixa Lore. Vocês sabem que eu sou meio louco, né, mano? Principalmente quando a questão é desafios, tipo assim, abrir várias vezes a mesma coisa. Ou tentar várias vezes um desafio difícil. Cara, eu já peguei tanta skin foda, mano. Eu tenho que falar a real pra vocês. As skins não são só itens bonitinhos pra você utilizar. Elas são investimentos. Então, pegar uma skin foda pro seu inventário e tals, mano, ao longo prazo, vai ser um item que vai valorizar. Principalmente se é um item que tem uma alta demanda. E tipo assim, aqui no Keydrop, eu peguei recentemente uma Raul. Eu peguei esses dias uma AK Wild Lotus, dessa daqui. Eu já peguei duas vezes aqui no Keydrop essa Alpe The Prince aqui de 3 mil dólares. Só que eu nunca peguei, mano, Dragon Lore e Gangneer, né? Então, tipo, eu já peguei a AK Wild Lotus, já peguei Alpe The Prince, já peguei Raul. Mas ainda não peguei as Alpes mais fodas, que são a Dragon Lore e a Gangneer. Só que eu queria pegar numa caixa, velho. Eu acho que eu tenho chance, mano. Eu sou um cara sortudo, tá ligado? Nos últimos drops aqui dessa caixa, tá mostrando duas Gangneer, uma Wild Lotus, uma Karambit Fade. Mais uma galera que foi pegando itens bons aí, ó. Luva Super Conductor. Então eu pensei, por que não aproveitar que a caixa tá 10% mais barato, né? Ela geralmente custa 450 dólar. Agora tá 394. Por que não colar aqui e abrir 10 ou 20? Acho que 20. 20. 20 vezes a caixa é mais cara do Keydrop. Começando agora. Primeira caixinha, 394 dólar, já foi embora. Pum! Vamos lá, mano. Vamos lá. Eu vou vendendo a caixa, o Keydropar na caixa, pra gente continuar abrindo, tá ligado? Luva Super... Opa! Começamos bem. Apesar de ser Battle's Card, o pior float possível, ela vem também em fio de teste de... Começamos com o lucro. Começamos com o lucro. Eu vou vender. Vou pegando, vou vendendo. Vou pegando, vou vendendo. Depois a gente faz as contas. Se um item muito bom vier e já for um lucro muito alto. Bora! Segunda caixa. Cada vez é 400 dolinho, mano. Baioneta Lore. É, Battle's Card. Pelo float dela, eu já vi que não ia ser muito bom mesmo. Mas a luva ainda tá compensando o prejuízo que essa baioneta nos deu. A mesma faca. Ah, não. Não quero item repetido, mano. Não quero. Eu quero itens diferentes. Vai, me dá uma outra faca. Opa! Meu Deus! Fala que tá gravando isso. Caralho, velho. Caralho, velho. Eu consegui, mano. Vocês não tem noção, velho. Eu já abri essa caixa umas 100 vezes, mano. É o item com a menor chance da caixa. 0,10%. E eu abri na quarta. Eu não tô acreditando nisso daqui, velho. Eu vou abrir 20 vezes. Vai que cai uma Gangner, mano. Mano do céu, velho. Olha esse kit do meu inventário, cara. A Up Dragon Lore e M9 Lore, mano. Meu inventário aqui no G-Drop tá piada, velho. Tá piada. Mas pena que não foi Minimalware. Caraca, velho. Quanto de diferença da Gangner? 1.800 dólares de diferença da Gangner. Caraca, mano. Eu não tô acreditando. A gente dropou a Dragon Lore. Falta só pegar a Gangner. Vai ser com algum upgrade, mano. Aí, na moral, mano. Eu tô muito surpreso que deu certo, velho. E outra. Eu tava achando que ia vir um item bom lá na 20ª caixa. Eu vou abrir mais 16 caixas lore. Cara, nem vai ter muita surpresa. Nem vou criar muita expectativa agora também, tá ligado? Mano, zerei a minha sorte. Tá bom. A 5ª caixa deu prejuízo. Eu não tô botando fé, velho. Olha, agora eu quero a Gangner. Falta só ela. Falta só ela. Putz, Grilo, mano. Caraca, velho. Na moral, eu tô de cara. Eu tô de cara, mano. Eu não tô acreditando. Essa caixa, ela é muito traiçoeira, ó. Quando vem essa luva... Quando vem essa luva, eu já sei que deu tudo errado. É uma caixa que recompensa, mano. Ela tem itens baratos pelo preço da caixa, mas tem itens muito caros, muito mais caros do que a caixa. Essa daqui, se eu não me engano, é a décima vez que eu tô abrindo essa caixa hoje. Alga que rabara. Só que ela tá bem desgastada. Hum, não deu bom. Opa, abri outra caixa sem querer. Esmorrei aqui o espaço. Cacete. Pegamos a Dragolore. Bom, eu vou abrir mais 9 vezes essa caixa. Vamos até de 3 em 3, mano. Nossa, eu nunca abri essa caixa 3 vezes de uma vez, eu acho, velho. Bora. 3 skins de uma vez, velho. Fica mais emocionante. Alpe The Prince. Nossa, 3 skins ruins, mano. Vai, mais 3. Mais 3. Vamos que vamos. Bora. Opa! M9 Lore, mas ela tá meio desgastada. E pelos meus cálculos, essas 3 aqui são a 18, 19 e 20. Bora. 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 Superconductor back to back. É o louco, bicho. Fio de testa de 1.700 dólares. Tô vendendo aqui as coisas mais baratas e tal, mano. Mas aí, mano, o cacete, velho. Tá aqui, mano. Tá aqui, ó. Conseguiu a Alpe Dragon Lore. Não foi a skin mais cara que conseguiu, foi a Raul, né? Abrindo caixas foi a mais cara. E agora, olha esse upgrade. Que maravilhoso. 9 mil dólares de skins aqui. Tô rico. Rapaz. Agora que fica a dúvida. A Gangneer Field Tested, mesmo que a gente pegue num float um pouco alto, tipo essa daqui que eu tô observando, 0.25, ela não tem muito desgaste. Só que a Alpe Dragon Lore Field Tested, a bichinha é meio judiadinha, né? Não é à toa que a Gangneer em Field Tested tá até um pouquinho mais cara. Porque a Dragon Lore Field Tested tem bastante detalhe, bastante risco, né, mano? Apesar do scope e do cano serem praticamente intactos, quando você dá uma inspecionada e tal, você bate bem a cara nesse desgaste da Delore Field Tested, né, mano? Enquanto que a Gangneer, nesse mesmo float aqui, né, 0.25 Field Tested, é imperceptível o desgaste dessa skin, tá ligado? Ela fica muito bonita, mesmo com floats altos. Eu acho que a skin que eu precisava do meu inventário, na realidade, era essa daqui mesmo, mano. Pegar uma Gangneer pro meu inventário, cara. E eu acho que eu posso fazer esse upgrade. Na verdade, era bom eu ter mais alguns itens, né, cara? A Gangneer direto pela Dragon Lore, mano, eu acho que também dá uma chance muito boa pra gente, velho. Dá pra tacar aqui 80%, tá ligado? Bom, sei lá, eu não vou retirar agora a Dragon Lore do site, porque eu quero mesmo pegar uma Gangneer aqui do K-Drop. Eu venho falando isso pra vocês já há algum tempo, no caso, quando eu tive a chance de pegar a Gangneer, eu acabei indo na HAL, porque me pareceu um pouco mais atraente. Aí eu peguei a HAL, acabei vendendo ela, porque eu não tô usando M4x4, tô usando só M4x1. Mas se eu pegar uma AWP, eu não vou querer vender. Eu vou querer jogar com ela. Até porque eu tô jogando só com a AWP do Fallen. Então a Gangneer é a skin que eu gostaria de pegar no momento. Então acompanhe no próximo episódio o que nós vamos fazer aqui no K-Drop. E não esquece, código login te dá 5% de bônus pra depositar e 50 cenas de graça se você nunca tiver utilizado. É só usar a única descrição, colocar aqui login, coletar. E na hora de vir aqui adicionar fundos, você faz a mesma coisa. Coloca o código login e ganha 5% de bônus. E você pode ganhar bônus em moeda de ouro também, dependendo do valor que você depositar. Dá pra depositar com skins, piques, boleto, cartão de crédito, criptomoedas, tudo mais. E no próximo vídeo que eu voltar aqui no K-Drop, eu vou ter uma decisão muito importante a se fazer. Vou ter que abrir mais caixas, pegar mais itens pra começar o meu plano de ganhar a Gangneer. Se você gostou desse vídeo, não esquece de esmagar o like. Cara, o que aconteceu hoje foi histórico, mano. Eu nunca tinha pegado uma Dragon Lore antes. E foi, mano, uma chance de 0.10%, brother. Acho que tá na hora de eu começar a fazer uns upgrades de 1% que eu vou acertar.